Gente, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou novos números do desemprego no país. Aqui na capital, Aracajuana, o índice de pessoas fora do mercado de trabalho cresceu nos últimos três meses. Quem traz os detalhes deste panorama é a repórter Aline Aragão. Roda, Aline. Boa tarde. Olá, boa tarde. Pois é, isso é um reflexo da crise que a gente conhece, que já se arrasta aí há alguns anos. Segundo o IBGE, no último trimestre de 2017, foi registrado, então, essa elevação na taxa de desemprego. Quem fala mais sobre o assunto é o Vinícius Andrade, que é coordenador de divulgação do IBGE aqui em Sergipe. Vinícius, boa tarde. Explica pra gente, então, o que trouxe esses dados? A gente observou aí uma elevação, uma elevação pequena, mas que está lá presente ainda como reflexo da crise. Boa tarde. Boa tarde. Aqui em Aracaju, de fato, a gente verificou um aumento na taxa de desocupação, na taxa de desemprego, no quarto trimestre de 2017, em relação ao terceiro trimestre de 2017. Foi um aumento pequeno, de 0,6%, mas que é um aumento que ainda é reflexo da crise econômica que persiste, sobretudo no caso de Aracaju, por conta da predominância do setor de serviços, que é o setor da economia que mais emprega aqui em Aracaju. Então, como esse setor foi mais afetado pela crise e ele demorou mais a se recuperar, então isso ainda se reflete na recuperação aqui do emprego em Aracaju. Então, só pra gente entender, é diferente do resultado se avaliado o estado como um todo, onde as taxas já começam a cair. Essa avaliação é mais pra Aracaju. Perfeitamente. Então, quando você acompanha os índices, tanto do Brasil, como da região Nordeste como um todo, como de Sergipe como um todo, você já percebe uma melhora constante nos índices de desocupação. Ou seja, eles vêm caindo desde o trimestre em que eles atingiram os valores mais elevados. Então, eles vêm caindo constantemente. No caso de regiões como Aracaju, em que você tem uma predominância do setor de serviços, por exemplo, as quedas você já percebe em períodos de comparação mais longos. Então, por exemplo, se eu comparar o quarto trimestre de 2017 com o quarto trimestre de 2016, eu já percebo uma melhora nos indicadores, mas ainda com algumas instabilidades. Ainda com alguns vai e vens aí na linha, no gráfico do desemprego. Isso, sobretudo, nas regiões que dependem mais de setores como o setor de serviços, que são os setores que mais empregam em regiões como capitais, regiões metropolitanas e por aí vai. A gente não tem ainda um dado referente a 2018, o ano só está começando, mas o IBGE com certeza já está fazendo seus estudos, as suas estatísticas. Dá para ter uma perspectiva de como vai ser ou do que esperar desse primeiro trimestre? Então, em relação ao Brasil, a gente já tem alguns indicadores. A gente continua com uma queda. Agora, o ritmo de queda já começa a diminuir, o ritmo na queda das taxas de desemprego. Pelo que a gente pôde observar na divulgação dos dados de janeiro, dezembro e novembro, a gente já tem uma diminuição no ritmo da queda. Mas, de fato, a gente espera que, quer dizer, em outros setores da economia, a gente já vê sinais de recuperação econômica. Então, a gente espera que isso se reflita em algum momento no mercado de trabalho. Agora, o quanto isso vai demorar, ainda é difícil de mensurar especificamente. Muito obrigada pelas suas informações e participação no Balanço Geral. Esse é o cenário. A gente espera que melhore, que a economia melhore e o trabalhador possa voltar ao mercado de trabalho e venha produzir mais para o nosso Estado. Não só para o país, mas para o nosso Estado, principalmente. Segue no estúdio. Deus permita, Violine.